Presidente, bom dia. O senhor falou em fazer obras que o Brasil precisa e eu queria fazer um link com a política externa e sobre um tema que interessa aos gaúchos que é a relação com a Argentina. O BNDES deve financiar a exportação de produtos brasileiros para o trecho do gasoduto de vaca moerta na Argentina até a Uruguaiana aqui no nosso estado. Essa estratégia já foi questionada, ou seja, o financiamento pelo BNDES de obras em outros países como Cuba e Venezuela, porque gerou dívidas que até hoje não foram pagas. Não é um risco repetir esse tipo de iniciativa na Argentina, um país que está em crise? E quais as vantagens para os brasileiros, em especial para os gaúchos, desse gasoduto? Rodrigo, deixa eu aproveitar essa tua pergunta para a gente politizar um pouco a sociedade brasileira. Pelo amor de Deus, Rodrigo, quando a gente financia uma obra no exterior, a gente está exportando engenharia, a gente está exportando máquina e a gente está ganhando muito dinheiro além daquilo que a gente vai receber. Olha, é verdade que a Venezuela não pagou porque o governo brasileiro fechou as portas para a Venezuela? Foram praticamente quatro anos sem relação. Eu conversei com o Maduro agora e falei, Maduro, é preciso começar a acertar o pagamento da dívida e ele vai acertar. Ele vai acertar, Cuba vai acertar e todos vão acertar, porque todos são bons pagadores e nunca deveram ao Brasil. O que é importante é que o Brasil é um país muito grande. O Brasil tem maior população, é o país mais rico, é o país que tem mais tecnologia. Se o Brasil não ajudar os outros países, como é que vai ficar? Veja o que a China está fazendo no mundo. Veja agora o que a Índia está fazendo no mundo. Veja o que a Turquia está fazendo no mundo. Esses países estão colocando dinheiro em todos os outros continentes e o Brasil não pode permitir que a China coloque um swap de 30 bilhões de dólares na Argentina para a Argentina comprarmos produtos chineses e o Brasil, que tinha uma balança comercial de 40 bilhões de dólares com a Argentina, não coloque nada e deixe os produtos brasileiros ficarem aqui na prateleira, porque os argentinos estão comprando chinês. Não, isso é competitividade. Não, isso é competitividade. E o Brasil precisa, sim, financiar. E não é financiar a Argentina, é financiar os empresários brasileiros. É financiar as exportações brasileiras. É preciso, Rodrigo, a gente pensar um pouco grande e a gente tentar informar corretamente a sociedade. Eu, sinceramente, às vezes, eu fico triste com essa visão pequena de que não pode. Pode e precisa fazer. Quando você empresta dinheiro para que seja feita uma obra em Angola ou em Moçambique, olha, você está emprestando um dinheiro que você não está utilizando aqui porque nem tem tomador emprestado e você está vendendo produtos, você vende as máquinas, você vende a sua engenharia, você, além do lucro, você tem o retorno do pagamento. Do dinheiro que o Brasil colocou fora, o equivalente a 10 bilhões, o Brasil já recebeu 12 bilhões. Esses dias eu li uma grande matéria no jornal Valor mostrando que o Brasil já recebeu 12 bilhões, 2 bilhões de lucros. É assim que se faz no mundo inteiro. Sabe, só o Brasil é que não pode fazer, porque alguém que fica, não, mas está dando dinheiro para Cuba, não está dando dinheiro para Cuba. O Estado não pode dar dinheiro para ninguém. O único dinheiro que pode ser dado é para o povo pobre desse país deixar de ser pobre. Mas, do restante, a gente financia, a gente empresta, recebe juros, recebe o principal e ainda vende muitos produtos nossos. É assim no mundo inteiro. No começo do século passado, o Canadá cansou de investir aqui no Brasil, a Inglaterra cansou de investir aqui no Brasil, as ferroviadas eram feitas pelos ingleses, sabe, muitas hidrelétricas feitas pelos canadenses. Ora, é assim que o mundo faz e é assim que o mundo está fazendo. Só o Brasil, o Brasil não pode ser pequeno. O Brasil precisa crescer e a América do Sul precisa crescer junto com o Brasil. O Brasil precisa crescer, mas o Uruguai precisa crescer, o Paraguai precisa crescer, a Argentina precisa crescer, a Bolívia tem que crescer, porque nós somos um mercado consumidor de quase 450 milhões de pessoas. Nós poderemos tranquilamente ter um mercado mais forte para negociar com a União Europeia. Então, o Brasil, se precisar fazer investimento, o Brasil vai fazer investimento para financiar as indústrias brasileiras e o comércio brasileiro com a Argentina.